O São Paulo e o Zubeu Dia e as boas atuações da equipe? Uma baita de um saldo positivo. Pensa no planejamento do São Paulo. Você tem uma longa viagem dessa, um jogo de mata-mata. E logo em seguida você tem outra viagem para pegar o Vitória no Barradão. Difícil, jogo difícil, fora de casa. Duas viagens, um jogo, aparentemente o São Paulo bem favorito, né? Mais importante, mata-mata, distante, gramado alto, aquela coisa toda. O São Paulo conseguiu um resultado confortável, fora de casa, poupando seus principais jogadores para o outro jogo mais difícil da outra viagem. Então assim, esse tipo de situação não dá nem para analisar muito. Dá para ter jogado melhor, tomou um gol, tudo bem. Mas assim, o saldo é muito positivo, Paulo. É lógico, até porque você vai começar a dar ritmo de jogo para esses jogadores que não estão jogando muito tempo. O próprio Nestor, lembra um jogador chamado Luiz Gustavo? Lembro. Que eu comentei com você aqui no início do ano? Lembra? Que eu comentei, eu falei, olha, esse jogador vai ser muito importante no São Paulo. Você disse, espera, espera um pouquinho. Eu não falei que não ia ser. Eu só falei, vamos esperar o tempo para ver. Agora você já... Está ajudando. Chegou uma conclusão. Está ajudando, está sendo útil. Então, sem dúvida nenhuma, o treinador chega. Mas o Ramos eu acertei. O treinador chega e o São Paulo começa com uma vitória e começa a mudar o ritmo. Sem dúvida nenhuma, o Zubedi está muito feliz. Só tem aquilo, né? O Carpini começou bem também. É. Vamos aguardar. Vamos ver até quando. Você já está agorando o cara. Não, eu só sou um cara... Não sou emocionado, só isso. Vamos aguardar. Não sou emocionado, só isso. 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 Não sou emocionado. Não sou emocionado, só isso. Obrigado.